Cá estou eu pensando com os meus botões. Se você não aproveitar essa promoção, você vai chorar muito, vai chorar muito mesmo. Ó, Colombo, o espaço da moda, você já sabe. E continua com a promoção, tá arrebentando. Ó, um detalhe importante é o seguinte, que eu quero te apresentar aqui na Colombo, que tá fazendo o maior sucesso, antes de falar da promoção, tá fazendo o maior sucesso, por favor, fica à vontade. Atenção, criançada, a criançada tá adorando, é Colombo Júnior, é? A mesma roupa que o papai usa, o filhão também vai poder usar com um precinho especial e vai poder pagar em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa, American Express, Mastercard e no cartão Colombo. Tem sapato, tem cinto, tem polo, tem terno, tem camisa, tem gravata, tem tudo que você possa imaginar com preço muito especial, você paga aí 10 vezes. Aqui ó, fio tinto, manga curta, manga longa, cada uma você fica à vontade, escolhe. Por favor, fique à vontade, inclusive, para dar de presente de Amigo Secreto, é uma ótima opção, duas de R$ 9,95. Cada uma, duas de R$ 9,95, tá? Tem mais aqui para você. Ah, vai pagar em 10 vezes também? Claro que vai pagar parcelas mínimas a partir de R$ 50,00. Cartões Visa, American Express, Mastercard e no cartão Colombo. Cinco camisas, essa aqui, 100% algodão, cinco camisas de até R$ 29,90. Você vai pagar só nas cinco camisas. Se você fizer a conta, R$ 5,29,90, mais ou menos R$ 150,00. Se você fizer uma economia de R$ 50,00, tá bom para você? Então tá, cinco camisas de até R$ 29,90 por R$ 99,90. Cinco camisas, escolhe uma, duas, três, quatro, cinco camisas, R$ 99,90. É o mesmo preço da promoção que eu vou lhe dizer agora. Preste bem atenção. Qualquer terno, deixa eu tirar aqui, por favor. Qualquer terno da Colombo. Qualquer um, R$ 99,90. Aí você escolhe Rai Tui, você escolhe SuperSense, você escolhe modal. Fique à vontade, qualquer terno da Colombo, só R$ 99,90. Promoção, claro que é por tempo limitado e você não pode perder, tem que vir correndo para cá. O terno, você vai pagar em 10 vezes? Claro que vai. As camisas, 10 vezes? Claro que vai. Aliás, qualquer compra que você fizer na Colombo, você pode pagar em até 10 vezes nos cartões Visa, American Express, Mastercard e no cartão Colombo. O cartão Colombo veio até a loja, preencheu a proposta, crédito pré-aprovado, você já faz as compras e espera o cartão encasar. De segunda a segunda, inclusive, aos domingos, as lojas estão esperando você. Na Avenida Paulista, 664, com estacionamento, Centro Osasco, Guarulhos, ABC. E o telefone do Shopping Butantan é o 3721-3358. Qualquer terno da Colombo, R$ 99,90. Eu te peguei, né? Qualquer terno da Colombo, R$ 99,90. Cinco camisas e até R$ 29,90, R$ 99,90. E não perca tempo, se você não vier na Colombo, você vai perder dinheiro. Você tem que aproveitar, R$ 2,99,95. Olha, gente, olha que coisa louca isso aqui. Manga curta, manga longa, é só vir pra cá. É a Colombo esperando você, não perca.